Onde meu pai se meteu? Será que ele foi capaz de ir procurar aquela insuportável da Estefania? Mas o tamanhoso está de volta nessa casa! O que é que vai fazer uma maldita pirralha? Já voltou pra roubar o carinho do meu pai? Ele é meu! Ele é sozinho meu! E eu não vou desistir ele com ninguém, ouviu? Com ninguém! Com ninguém! Não se atreva a tocar nela! Você também está aqui? Sim, Cassandra! Pensei que tinha se mandado pra sempre! Está vendo que não foi assim! Agora entendi tudo! Por ordem daquela mulher, você trouxe essa droga de menina! Para com isso, Cassandra! Eu não paro, não! E vou dizer tudo o que me der na félia! Estefania e você não vão me vencer! Agora mesmo, pega essa menina espandalosa e saia daqui! Saia! Saia! Vamos! Fora! Fora! Não se atreva a botar as mãos em mim! Novamente, sua atrevida! Maluca! Como você atreveu a me bater? Você... Você não é ninguém nessa casa! Ainda que tente me humilhar, não pode, Cassandra! Eu, para defender a felicidade da Estefania e do Noel, estou disposta a enfrentar você e mostrar as minhas garras! Velha infeliz! Já me cansei da sua cara! Como deve sofrer a sua mãe de ver a serpente que ela tem como filha? Para minha mãe, você não fala! Eu não perdiço! Eu não perdiço! Você está louca, menina! Só mesmo uma pessoa descontrolada pode fazer tanto mal de forma gratuita! Fora! Fora! Fora daqui! Fora! Oh, tá! Tá, minha filha! Não só! Estou aqui para te proteger! Que coisa ruim, ter que defender você da sua própria irmã! Oh, não, não, não! Maldita! Seja Estefania e toda a sua raça! Nunca vou permitir que ela volte para essa casa! Nunca!